Casar, 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 casar. A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Pra falar do Leão da Praça da Bandeira, vamos com o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, amigos da Rádio Vicência FM. Pois é, o esporte ganhou do Paraná por dois a um, em pleno domingo, fora de casa, no estádio Durival Brito, pela terceira rodada da competição. Os gols foram marcados por Rogério, aos sete minutos do primeiro tempo, e Marloni, aos três do segundo tempo. Para o time paranista, marcou Johnny Lucas. Como eu falava na rede social sobre o jogo no momento da partida, o esporte não fez um jogo brilhante, uma partida que a gente pudesse fazer elogios pelo conjunto da obra. Mas, como eu dizia, repito, o esporte fez uma partida para vencer, uma partida com objetivo. Foi ao gol do adversário, fez uma jogada brilhante de escanteio, inclusive ensaiada, como disse o Claudinei Oliveira, uma jogada ensaiada dentro do CT do Curitiba, que deu margem ao gol. O esporte foi o suficiente para somar esses três pontinhos fora de casa, e não mais do que isso. Não precisava, seria até uma insanidade nossa sair criticando o restante do time pela atuação de ontem. É lógico, o esporte se portou na sua defensiva, esperou o Paraná por muitas vezes, e a solução deu certo. Limites são encarados com naturalidade e com a realidade que tem que ser. O destaque da partida não poderia ser outro o jovem goleiro Maílson, que vai ganhando força, vai ganhando mais calma, vai administrando a situação, e o melhor, não tem transmitido nenhuma dúvida com relação ao seu trabalho embaixo da meta rubro-negra. Inclusive, escolhi o goleiro Maílson como o melhor em campo. Fez algumas defesas importantes, teve sorte em outras, mas a gente sabe que a sorte só busca quem trabalha e quem é competente. Segundo o técnico Claudinei Oliveira, essa boa partida que o Maílson fez, colabora e vai ao encontro do trabalho que está sendo feito dentro do Esporte Clube do Recife, e inclusive citou que com a recuperação do goleiro Magrão não haverá saltos, e sim com calma no planejamento que está sendo feito, e o goleiro segue como titular na meta rubro-negra. O Esporte agora encara o Bahia, né, no próximo domingo, dia seis, às dezenove horas, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Hora do torcedor rubro-negro chegar junto, se associar e receber o seu ingresso dentro da campanha Eu Quero a Ilha Lotada. O Esporte jogou com Maílson, Raul Prata, Ronaldo Alves, Hernando e Sander, Anselmo, Felipe Bastos e Neto Moura, depois Ferreira, Marloni, Andrigo, depois Claudio Vink, e lá no ataque Rogério, depois sendo substituído por Carlos Henrique. O Esporte agora é o décimo terceiro colocado com quatro pontos, seguido do América com três, Santos com três, e ambos na décima quarta e décima quinta colocação respectivamente, na décima sexta Chapecoense com dois, e lá na zona de rebaixamento, o Vitório Cruzeiro-Ceará com um ponto e o Paraná, que nada somou até o momento. A liderança é do Flamengo com sete pontos, seguida do Corinthians com seis, Atlético Mineiro também com seis na terceira colocação, na quarta Atlético Paranaense com cinco, Botafogo do Rio de Janeiro com cinco, Palmeiras também com cinco pontos na sexta colocação, na sétima São Paulo com cinco, na oitava o Vasco com quatro, Internacional Fluminense Grêmio e Bahia também um pouco à frente do Esporte com quatro pontos. Mudando um pouco de assunto, está rolando na Ilha do Retiro, desde as onze horas da manhã, a entrega de assinaturas dos sócios do Esporte. Lembrando que essa assinatura visa o impeachment do presidente Arnaldo Barros. Essa situação está ocorrendo nesse momento, na sede do Esporte, o presidente do Conselho Deliberativo, Homero Lacerda, irá receber uma equipe representante desses sócios para que essas assinaturas sejam analisadas pelo presidente do Conselho para sim ou não, né? Para ver se leva ou não a esse processo adiante. Mais notícias a gente conta no site Eu Pratico Esporte mais tarde ou amanhã aqui na Rádio Vicência com certeza, trocando todos os detalhes que foram colocados hoje na sede do clube. Michel Bastos chega hoje à capital pernambucana, por sinal, uma segunda-feira chuvosa, se apresenta amanhã no centro de treinamento do Esporte Clube do Recife. Essa apresentação à imprensa e para o torcedor rubro-negro ainda não tem horário. Com relação ao G2, há a informação de que alguns entraves aconteceram durante esses últimos dias e ainda não tem nada certo sobre a contratação do jogador. Inclusive, conversamos com o colega lá do Paraná, o Juliano Lorenz, que é o repórter da Tretz TV e ele nos colocou a seguinte situação a respeito dessas histórias, só chegavam notícias ruins dizendo que o G2 não estava mais concentrado no futebol, que sua vida noturna era muito agitada, que estava fora de foco no profissional, no futebol. Enfim, o Juliano colocou para a gente a seguinte informação, que o atleta se casou com a brasileira de um tempo para cá e desde então esse foco voltou a ser realmente o futebol. Então, essas informações de noitadas, de bebidas, inclusive até a brincadeira que rolou aqui em Recife, que era o, em vez de ser o G2, era G2s. Então, para o torcedor rubro-negro, se esta negociação andar e concluir, não fique preocupado por esta informação aí, que o Juliano Lorenz, parceiro do site O Prático Esporte, passou para a gente. Com relação ao Rafael Marques, a negociação estava, pelo menos o status era o seguinte, que neste final de semana se resolveria, né? Como também no final de semana passado era o outro status. Mas, ao que a gente ficou sabendo, daqui para quarta-feira deve ter uma conclusão e possivelmente o atleta venha para a Ilha do Retiro. Mas, vamos aguardar informações também sobre este caso. Agora, vamos ouvir, então, a sonora do Claudinei Oliveira, técnico rubro-negro, que começou o seu trabalho com o pé direito e está com a visão bem perene, bem colocada a respeito da situação do Esporte Clube do Recife e, inclusive, colocou que daqui para frente é muito trabalho. Em primeiro lugar, corroborar com aquilo que você falou, estrear vencendo sempre é bom. E no Campeão do Brasil vencer fora de casa, ano passado era uma tarefa mais fácil, esses anos os mandantes têm tido mais sucesso que os visitantes. Então, a gente, qualquer vitória que a gente conquiste, qualquer três pontos que a gente conquiste, a gente acaba recuperando aquele empate no último minuto lá contra o finalzinho de jogo contra o Botafogo. Eu acho que temos muito que evoluir, né? Não esperava que fosse tudo que a gente passou assimilado, né? Alguma coisa a gente ainda teve dificuldade para fazer. Questão de, às vezes, roubar a bola e errar o passe por dentro. Ao invés de dar sequência e dar profundidade, a gente querer começar o jogo de novo. Quando você pode ter profundidade, atacar a linha defensiva do adversário e tentar defender o jogo no contra-ataque. Só que isso é treinamento. Como eu falei antes do jogo, quando entrevistado pelo pessoal da TV, não tem varinha mágica, né? A gente tem trabalho. Tem que trabalhar. A gente, em poucos dias de trabalho, a gente já conseguiu fazer um gol de bola parada que a gente trabalhou ontem no CT do Curitiba. O Felipe passou no primeiro pau e o Rogério, no segundo, se ele desce a casquinha. Graças a Deus, aconteceu. Então, a gente vai trabalhando. E cabe a mim corrigir as coisas que eu acho que estão erradas. Mas falar que os jogadores não lutaram. Em alguns momentos, mais desorganizados. Alguns vezes, sofrendo um pouquinho mais com a linha baixa. Quase em cima do nosso goleiro. Em alguns momentos, sim, conseguindo adiantar, roubar a bola no campo de ataque. Mesmo com 2x0, eu vi que quase roubando a bola do goleiro adversário. Quer dizer, mostrando que a gente queria tentar roubar uma bola ali e fazer o terceiro gol. Mas as coisas vão acontecendo aos poucos. Eu não esperava... Se eu falasse que eu esperava uma estreia melhor que essa, depois de vencer, eu estaria sendo um pouquinho... Como pode dizer? Um pouquinho otimista, né? Ou muito otimista. Eu acho que vencemos o jogo, tivemos coisas positivas que a gente trabalhou, que eles já entenderam. E outras a gente vai ter uma semana para trabalhar, tem o jogo contra o Bahia. Eu acredito que mais uma semana para trabalhar, tem o jogo contra o Cruzeiro, a gente vai poder colocar bastante... Muitos conceitos que a gente entende que podem agregar equipe para que a gente tenha melhores performances, né? Porque o resultado foi ótimo, né? A gente não vai dizer que o resultado foi ruim, mas podemos ter uma performance melhor. Eu estou satisfeito pelo empenho de todos. Não tem varinha mágica. Aqui, ó, trabalho, 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 trabalho mesmo. É isso que ele falou, Anderson. Tá certo. O esporte precisa de um treinador que venha com esse objetivo mesmo de trabalhar, de colocar a bola no gramado do CT e acertar os pontos que estão sendo errados até o momento, que estão saindo sem êxito. E tem jogos complicados numa sequência aí que o esporte vai enfrentar, mas antes desse jogo o esporte tem o Bahia, que para mim é um confronto direto, mesmo com esse elenco que o Bahia apresenta, com jogadores que, ao meu vez, são mais qualificados do que o atual elenco do esporte, mas a luta dos times nordestinos é essa, é não cair para a segunda divisão. E vai ser um confronto direto, um clássico nordestino, onde o esporte vai ter o apoio de sua torcida após esse resultado positivo conquistado lá na capital paranaense. O que pode se aproveitar desse jogo, além da vitória, claro, né? Mas o que pode se aproveitar e o que pode se rever aí pelo técnico Claudinei? O que pode se rever, claro que o esporte não vai ter a mesma postura que teve contra o Paranaclube, de um time defensivo, até porque joga no seu mando, joga como mandante. E o que pode ser absorvido dessa partida é a frieza. Acredito que o esporte foi frio quando se tinha de ser, porque conseguiu seus gols em momentos cruciais da partida. Aos primeiros minutos, um gol, uma bola parada, desvio do Felipe Bastos e o gol do Rogério, livre de marcação, como manda o figurino, um atacante deve estar no segundo pau para concluir a gol, caso a bola sobre. E no segundo gol, aos três minutos, logo para dar aquele chega no Paraná, uma belíssima cobrança de falta do Marloni, mostrando qualidade. 2x0, o esporte continuou com uma postura defensiva, que é o que o esporte não vai ter, acredito, na segunda partida. Deve sair um pouco mais para o jogo, até por ser o mandante, mas é o que pode se absorver nessa partida. É a frieza do esporte para marcar os seus gols. E com a chegada do Michel Bastos, que está chegando aí também, vai agregar demais essa equipe, né Anderson? Sim, sem dúvida. É um cara de qualidade. É um cara que só não teve oportunidades nos últimos clubes. São Paulo e Palmeiras. Foram duas equipes que não aproveitaram o futebol do Michel e quando aproveitava, utilizava na lateral esquerda e ele não tem mais esse propósito de jogar como lateral, como foi lançado para o futebol. Ele quer atuar como um meia, um cara da criação. E no esporte ele vai ter essa função de meia, porque é o que o esporte precisa no momento. É de um cara que arme as jogadas pelo miolo de campo e o Michel vem com essa função, essa incumbência aí para o restante da Série A. Então tá aí, né? Essas foram as informações aqui do Leão da Praça da Bandeira. Amanhã a gente tem mais, né? Você que está acompanhando a gente aí também no canal do Eu Pratico Esporte, se inscreva e fique por dentro de tudo, né Anderson? É importante se inscrever. E também ative o sininho para receber as notificações do canal Eu Pratico Esporte, importante para você ficar sabendo das últimas do Leão que joga no próximo domingo e o torcedor deve comparecer à Ilha do Retiro. Então essas foram as informações aqui do Leão da Praça da Bandeira, aqui na Rádio Vicência FM. A Rádio Vicência FM. A Rádio Vicência FM. A Rádio Vicência FM.